Fala turma, bora continuar com a nossa sequência criminosa de tanque T4. Já fiz um mapa level 8 com tanque T4, já fiz um mapa level 9, level 10. Level 10 eu morri 4 vezes, mas consegui fazer o mapa. E agora vou fazer um level 11 de tanque T4, galera. Tô com tanque T4, ó, meu IP, 1300 de IP. T4 por 3, obra-prima. Só a massa que eu botei T6 pra poder liberar isso aqui, ó. A luta terminável, a passiva da massa, tem que ser T6 pra liberar. Eu tava usando uma bengala T4, mas aí eu coloquei a bengala T6 agora, porque esse mapa aqui também é mais perigoso. Com a bengala T4, o meu stun não tava durando tempo suficiente. Aí eu tinha que usar uma omelete 7.1 e tinha que pegar o refresh também. O refresh do DPS, porque a bengala era muito fraquinha, né? Aí agora com a bengala T6 e o omelete 7.1, eu acho que dá tempo do meu E voltar pra eu fazer a próxima rotação. Pessoal, tinha mais de um ano que eu não jogava de tanque, e eu nunca joguei bem de tanque. Eu joguei de tanque uma vez só, morri 20 vezes seguida, e eu desisti de jogar de tanque. Nunca mais joguei. E hoje eu comecei a jogar de novo. Aí eu queria saber até onde que dava pra ir com o 7 T4. Eu fiz um mapa level 6, um mapa level 7, level 8, level 9, level 10, level 11. Até o level 9, eu fiz com PT de aleatório aqui no chat do Albion, e deu pra fazer de boa com PT de aleatório. Que level 6, level 7, level 8, é muito, muito, muito fácil. Mesmo você errando tudo, ainda assim você consegue... O healer consegue te curar, e você consegue fazer o mapa. Level 10, aí começou a dar problema. Eu tentava fazer a Big Pool, morria. Mas vocês já viram aí, eu já postei no canal, eu postei a sequência, né? 8, 9, 10. Qual que é a vantagem de fazer isso, galera? Um mapa level 6 custa apenas 50 mil. Já um mapa level 10 custa 1 milhão. Um mapa level 11, 1 milhão e 200, aqui 1 milhão e 100. Um level 12 custa 1 milhão e 400. Aí eu fiz do level 6 até o level 10, que o mapa já vale 1 milhão. Então, eu fiz em uma hora, ou seja, a cada uma hora, com o set T4, eu consegui fazer 1 milhão. 1 milhão por hora. E eu não tenho spec nesse set aqui, ó. Na massa, por exemplo, vamos ver aqui, na massa... Não, isso aqui não é a massa, não. Cadê a massa, pessoal? Na massa, lá, eu tenho 26 de spec. No resto do set também, eu não tenho spec nenhum. Aí nós estamos fazendo aqui na criminalidade, ó. Tá, o Pensarei comigo, ele tá de healer. A Piper não fez os outros mapas, mas ela vai jogar de DPS agora. Temos aqui o Malabi de suporte. E temos o Zeca também de DPS. DPS T5, T5. O Pensarei tá com healer T6. A cura dele tá meio fraca, mas eu tô errando tudo. E mesmo assim, ele tá conseguindo me manter. Ele vai me xingar, falando que a cura dele tá fraca. Ó, deixa eu só mostrar o set da galera, ó. O set do Malabi, T7. O set da Piper. A Piper tá com o set aqui, com o Lumis T7. O set aqui do Zeca. Ah, o Zeca. O Zeca tá com o Lumis T5, galera. T5. O Pensarei... Deixa eu ver o Pensarei. Opa, deixa eu clicar aqui no Pensarei. O Pensarei tá com T6. T6. Seja o que Deus quiser. Vamos ver se vai dar muito ruim ou muito bom isso aqui. Tem que resetar o arqueiro. Resete. Resete o arqueiro, galera. Pronto, a Piper resetou o arqueiro. A gente vai fazer os três arqueiros juntos. A galera na live. Porra, Tank T4? Pois é, rapaz. Nós estamos testando. Eu tô testando, galera. Mostrando que uma pessoa que não sabe fazer de Tank nada, consegue. Depois o Pensarei vai fazer também essa série, mas com ele que sabe fazer, né? Eu não sei. Eu tô fazendo primeiro sem saber. Aí, ó. A Piper já puxou. Já vou puxar aqui. Já vou estunar geral. Dei um Qzinho e vou sair de perto. Ó, a caveirinha tá causando dano. Agora eu tenho que usar todas as defensivas. Pra mim isso aqui é como se fosse um mapa level 18, galera. Isso aqui pra mim é um mapa level 18, porque eu tô com 7 T4, ó. Com 1300 de IP. Tô sem minha magia, ó. Vamos ver se vai voltar a tempo. Vai voltar. Chego perto. Assim que elas vieram as flechas, eu uso stun. Dou o Qzinho. Já vou usar minha defensiva. Ah, eu tô com a defensiva errada, meu Deus. 3, 4, stunei e sai de perto. Já usa aqui passiva. Eu tô com o peito de puxar o agro. Eu tô com o peito errado, galera. Nossa Senhora. Deixa eu sair de perto, ó. Vem pra cá. Eles vão vir pra cima de mim. Vem pra cima de mim. Já vou stunar. Deu o Qzinho. Vou rutar e vou sair de perto. Nossa, aí não deu. Tô com o peito errado, galera. Eu fiz o boss. Tô com as passivas erradas. Tô com tudo errado. Peito, passiva, tudo errado. Eu fiz o último boss. Passiva, as magias. Tudo errado. Tem que lembrar, galera. Sempre que a gente troca isso aqui, tem que lembrar de mudar as magias. Mudei agora. Vambora. Vão de novo. Agora vai dar. Agora vai dar. Reseta aí, galera. Pronto. Botei agora as magias certas, galera. Meu Deus. Tá matando o time. Level 11. Level 11 pra mim é como se fosse level 18. Eu matei porque eu não tinha aqui o meu peito. Eu tinha que ter usado isso aqui. Eu não tinha as passivas de controle de movimento. Agora vai dar. Usei um, dois, três, quatro. Rutei e vou sair de perto. Ficou longe um do outro, mas não tem problema, não. Eu acho que um não ficou no stun. Ficou ou não ficou? Tá aqui, ó. Tá no stun ainda. Eu vou esperar eles virem e se juntarem todos que vão usar flecha em mim. Um, dois, três, quatro, cinco. Usei, rutei e vou sair de perto. Agora deu certo. Agora deu certo. Olha o root aqui, ó. Vou sair de perto. Já usei a defensiva. Já vou desviar da flecha. Já estunei. Já dei um quesinho. Um, dois, três, quatro. Estunei e vou sair de perto. Pronto, galera. Tô pegando a manha. Tô pegando a manha. Agora deu. O pessoal tá no Discord. Eu não tô no Discord com eles, porque minha internet tá caindo. Mas eles devem estar me xingando até minha alma no Discord lá. Deve estar rindo de mim até falar que chega. Já rutei e vou sair de perto. Nossa Senhora, deixa eu desviar aqui das flechas. Rutei, ó. Vou deixar eles virem, ó. Tá aqui, ó. Tá ruteado. Vou bem pra longe deles, que eles vão vir pra cima de mim, ó. Assim que eles chegarem ali, eu já ruto de novo. Eu nem precisava. Podia ter esperado. Três, quatro, cinco. Rutei. E vou sair aqui com a defensiva. Vou usar outra defensiva aqui pra não tomar flechada. Agora tô sentindo como se eu estivesse fazendo aqui um mapa, eu levo 18, galera. Já usei defensiva. Eu saí. Nó, pensarei, curou tudo que sabe agora. Curou fino. Pensarei. Pensarei. Me tirou do inferno. Nossa Senhora. Level 11 não dá, galera. Level 11 não dá. Level 11 aqui tá tenso. Esse mapa aqui eu fiz um hoje de manhã, mas eu fiz um level 6. Esse aqui, level 11, é muito mais difícil. Mas vamos lá. Eu vou usar aqui a defensiva, ó. Tô preso. Um, dois, três, quatro. Rutei e saio. Nossa, eu usei todas as minhas defensivas. Tô sem. Deixa eu pegar o refresh aqui. Peguei o refresh. Um, dois, três. Dois, três. Rutei. Eu não estunei o quarto ainda. Por isso que o root dura pouco, ó. Quando eu não uso o quarto. Vai ser de boa. Dá pra fazer, level 11, galera. Dá pra fazer, dá pra fazer. Botar o peito aqui só pra poder passar por esse bicho. Eu que tô errando tudo. Mas aí, se for um tanque experiente, dá pra fazer. Mas ainda mesmo errando tudo, a gente tá fazendo, ó. Só morri uma vez. Vamos ver se vai dar bom até o final. Passei com o meu peito. Voltei com o meu peito. Nossa, pegou a pipe. Vai ter que fazer, hein. Vai ter que fazer. Nossa, parece que eu morro agora. Eu saí de perder aqui na pura covardia. Usei tudo que eu podia usar. Tudo errado. Manobra de emergência. Pois é. Mata aí, galera. Mata aí. Nunca duvidei. Nunca duvidei, né. Fárcio falou que nunca duvidou. Tô precisando, galera. Me encoraja na live aí, ó. Tô com 7T4. T4. Galera, pra quem não sabe, eu faço live quase todo dia à noite. Quase todo dia à noite. E aí é que essa criminalidade é doida aqui, ó. Errei tudo de novo. Joguei aqui na ousadia e alegria. Tipo Neymar. Nem sei o que eu tava fazendo ali. Eu só fui fazendo. Um, dois, três, quatro. Rutei e vou sair de perto aqui. Pensar aí. Tá me curando que sabe, ó. Tá me curando fino, filho. Fino. Eu devia ter pegado esse aqui, ó. Eu não peguei esse cara. Agora eu tenho que fazer lá na frente. Eu devia ter esperado ele chegar pra pegar dos três juntos. Eu não vi vídeo nenhum, galera. Tô fazendo isso aqui de acordo com o que eu tenho de memória. Que eu vejo o pessoal fazendo. Mas não é a minha especialidade. Um, dois, três, quatro. Rutei. Nó. Pensar aí. Me curou aqui. Não sei nem como. Negócio é assim. Na coragem, ó. Tá quase acabando aqui. O roxinho é o rute, ó. Enraizado. Tá quase acabando. Acabou? Eles vão vir soltar magia em mim. Soltou. Já vou esperar. Já vou dar um quesinho. Já estunei. Já dei um, dois, três, quatro. Rutei e sai de perto. Pronto. Criminoso. Tô aprendendo aí. Tô aprendendo. Eu fiz um oito, nove, dez. Esse é o onze já. Em um dia, já peguei bastante de tanque. Opa. Eu morrendo aqui à toa. Vamos esperar o arqueiro vir, que eu vou pegar os dois arqueiros de uma vez. Agora é a hora. Só que eu tô sem passivas. Foda-se. Um, dois, três, três, quatro. Estunei. E vou sair de perto. No, rai o dano que eu tomei. Eu pensarei em não virar me curar o morro. Eu pensarei é foda aí. E veio salvar a pátria. Um, três, quatro. Rutei e eu saio de perto. Tomei um dano ainda, uma flechada. Tô começando a ficar menos nervoso, pessoal. Antes eu ficava muito nervoso. Agora eu tô conseguindo fazer as pulsas com um pouco menos de nervosismo. O negócio do tanque é você ficar tranquilo, entendeu? Vem tranquilo, vem tranquilo. Você não pode ficar nervoso. Se ficar nervoso, já era. Deixa eles fazendo esse crime aí. Deixa eles resetarem aqui pra mim. Ai, ai, galera. Level 11 de tanque T4. De tanque T4. Frio e calculista. Pois é, tem que ter... Aos poucos você vai pegando a mecânica, entendeu? Agora é a hora. Eu tô sem magia. Meu Deus, eu vou agrar aqui mesmo no pulo. 1, vou usar aqui defensiva. 2, 3, 4. Rutei e vou sair de perto. Usei aqui o meu negócio pra sair de perto. Tô vendo aqui, agora eu acompanho aqui o roxinho, ó. Enraizado. Tá enraizado por 3 segundos. 2 segundos. Aqui, ó. Não deu pra voltar meu negócio ainda. Mas voltou. Nossa, quase que eu morro. Usei aqui de novo. E vou sair de perto aqui. Tava acabando a vida deles mesmo. Deu pra poder fazer esse... 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 Como é que fala? Paranauê aqui. Usei um... Fiz um Paranauê. Pra voltar minhas magias. Nossa, eu errei tudo. Um, dois, três, quatro. Três, quatro. Não deu pra estonar. Deixa eu ir de novo. Um, dois, três, quatro. Agora eu saio daqui. Não deu pra estonar que o cara jogou uma magia bem na hora, velho. Mas agora deu pro pessoal poder fazer. Level 11, galera. Tava fazendo level 11 de boa, aí. De boa. Só a pipe aí que tá um pouquinho melhor. O outro DPS tá T5. O nosso Healer tá T6. Ó, o bichinho causa muito dano. A caveirinha, você viu? Tanto de dano que ela causou em mim. Esse Sari já puxou as outras caveirinhas lá da frente. Pra o pessoal poder fazer aqui. Criminoso, criminoso, criminoso. Passa aqui no cantinho, ó. Vamos esperar esse cara se separar um do outro. Pronto. Eu posso puxar isso aqui se eu quiser. Mas eu não vou puxar, não. Puxei. Sério, solta a magia, ó. Cadê o outro? Tá faltando o outro. Um, dois, três, quatro. Rutei. Vou sair de perto. Faltou o outro. Eu tinha que esperar o outro chegar. Mas o outro não chegou. A Piper tá cancelando ele pra mim. A Piper tá resetando ele pra mim pra ele não vir. Um, dois, três, quatro. Nossa, que dano. Tomei muito dano. Você viu a espadada que eu tomei? Eu não posso tomar nenhuma espadada dessa. Obrigado por resetar. Vou ter que fazer separado mesmo. Um, dois, três, quatro. Se eu sair pro lado de cá, ó. Pra ele não agrar na galera ali. Vai estar em mim. Tô vendo aqui o stun, ó. Enraizamento. Vai acabar o stun antes de acabar meu negócio. Um, dois, três, quatro. Stunei. Enraizei. Deixa eu sair de perto. Eu queria ter feito ele junto com o arqueiro. Mas deu errado. Só consegui fazer ele. Olha o pessoal com medo. Ai, meu Deus. Vamos lá. Usei a defensiva. Um, dois, três, quatro. Já stunei. E já sai de perto. Tem que ficar longe dele pra não tomar dano dele, ó. Eu fico só olhando aqui o roxinho, ó. Enraizamento. Quatro segundos. Três segundos. Dois segundos. Tá acabando antes do meu negócio. Não tem problema, não. Ele vai vir pra cima de mim. Eu vou usar aqui uma defensiva. Ele vai usar a magia dele. Usa a magia, filho, de uma égua. Demorou usar. Eu tive que coisar. Dois, três. Usei minha capa. Ativei minha capa. Enraizei. E eu saio de perto agora. Agora ele tá enraizado de boa. Aí, galera. Até level 11 foi, hein. Level 12. Não vou comemorar antes do tempo, não. Vai que a gente morre no boss final, né. O boss final vai ser foda. Galera, eu tô com 7T4. Level 11. Agora o cara foi lá agrar as caveirinhas pra mim. O suporte vai agrar aqui as caveirinhas. É só ele esperar o cara sair dali o grandão. Que ele vai puxar só as caveirinhas pra mim. Agora ele joga um raio aqui, ó. Jogou. Nossa, se reagrou. Viu? É isso aí, ó. Tamo aqui, pensareia, piper. Tamo aqui na criminalidade. Criminalidade. Olha, agro geral. Eu vou pegar aqui o agro. Quase que ele coisou. Só o pessoal bater e matar. Peguei aqui. Só o pessoal fazer o crime. Agora esses dois. Eu tenho que puxar esses dois aqui e usar a botinha pra não tomar o dano. Tem que esperar esse cara sair de perto. Vamos ver se vai dar certo. Não tomar o dano. Que isso? Deu certo. Dois, três, quatro. Rutei. E eu saio de perto. Usei aqui o defensivo pra não tomar o dano. Pronto. Agora é só acompanhar aqui o roxinho, ó. O roxinho. Assim que estiver acabando, dois segundos. Um, nossa, vai acabar antes do meu root voltar. Ai, morri. Morri, eu pulei em cima da magia. Sou muito burro. Pulei em cima da magia. Pulei em cima da magia, velho. Tava tudo certo. O mais difícil eu fiz. Pulei em cima da magia. Ai, meu Deus. Vamos de novo, vamos de novo. Ainda temos tempo. Puxamos três. Espera aí. Um, dois, três. Um. Não dá. Puxei um a mais. Começou a dar merda. Puxei um a mais. Puxei um a mais. Começou a dar merda. Começou a dar merda. Falei que não pode comemorar antes da hora. Tem que esperar os dois saírem de perto. Eu puxei aquele ali a mais. Ih, morri de medo. Morri de medo. Errei tudo. Corre gritando. Errei tudo. Eu usei todos os defensivos erradas. Fiz merda. Fiz merda. Pronto. Agora vai dar. Dois. Três. Usei aqui e vou sair de perto. Fiz merda. Quando você começa a morrer, galera, você fica nervoso. Fiquei nervoso. Não pode ficar nervoso, galera. Fiquei nervoso. Fiquei nervoso. Não pode ficar nervoso. Nem sei como é que a gente conseguiu ali. Você não pode ficar nervoso. No HC, você é de tanque, você tem que ficar relaxado. Agora vai, agora vai. Não pode ficar nervoso. Não pode ficar nervoso mesmo. Não pode ficar nervoso. Não pode ficar nervoso. Já. Agora vai, agora vai. Tem que usar todas as defensivas agora, galera. Tem que revezar as defensivas. Cada hora eu uso uma. Olha o dano que esse bicho de causa, velho. Nossa, estou usando errado. Vou pegar um veneno. Tem que revezar. Cada hora eu uso uma defensiva diferente. Pronto. De boa, de boa, de boa. Já tenho a defensiva de novo. Cancelei aqui. Usei a bota. Usei a defensiva. Cancelei o bicho. Estou conseguindo, estou conseguindo. Outra defensiva. Estou muito menos dano com o peito, está vendo? Estou conseguindo. Com frost é muito bom, velho. Com frost o bicho nem causa dano direito. Easy, galera. Easy. Consegui fazer um level 11 de T4 errando tudo que eu podia errar. Errei tudo. Ainda deu bom. Vambora, pegar o baú. Eu morri duas vezes. Vocês vão ver o reparo. O bom vantagem de ter o T7 e T4 é que a gente não paga reparo nenhum, entendeu? Você pode jogar de tanque até o level 11 de boa sem pagar reparo. Morri duas ou três vezes, sei lá. Conseguimos fazer o mapa. É isso que importa. Estou no lucro. Estou no lucro. 7 T4, galera. 7 T4. Estou fazendo um teste aqui cabuloso. Chegou agora, casul. E aí, mano? Estou fazendo aqui, ó. Estou jogando de massa e tanque T4. Estou botei a bengala T6 porque a bengala T4 estava foda. Full spec, não. Não tem spec não, meu filho. Aqui, ó. A minha bengala. Aqui, ó. Bengala. 27 de spec. 27. A massa, né? Armadura, ó. Armadura eu tenho 80. Ah, o sapato. Cadê o sapato? Só o sapato. Não é esse aqui, não. O sapato tem 80. Eu acho que é esse, né? O sapato real, não é esse, não. Ah, o sapato tem pouco também. Não só full spec. Tem loot pra mim ali, mas eu não trouxe a botinha, ó. Tenho que pegar a botinha lá no baú. Caralho, véi. Fizemos um level 11. Level 11. De tank T4. Vamos ver que mapa que veio. Loucura madeireira. Hum, delicinha, hein? Vou fazer. Esse aqui, pessoal, vale um milhão e meio, ó. Um milhão e meio. Mas o tempo que eu perdi fazendo level 10, level 11, eu nem vi quanto de reparo que foi. Mas foi muito pouco reparo. Vocês viram aí, né? Eu nem vi quanto de reparo. Eu nem tô vendo, pessoal, ó. Eu já ganhei, desde o level 6 até agora, eu já ganhei um milhão e duzentos mil de prata. Do level 6 até o level 12, ganhei um milhão e duzentos mil de prata. Fora um milhão e meio que eu ganhei no mapa. Ou seja, do level 6 ao level 12, eu ganhei dois milhões e meio com 7 T4 sem T-spec. Sem T-spec. Ó. Loucura 12. Eu tenho que vender esse mapa aqui, ele vale muito a pena, velho. Nossa senhora. Deixa eu fechar aqui o vídeo. Caralho, eu tenho que vender que esse mapa aqui vende igual água. Valeu, galera do YouTube. Mais um videozinho. Eu vou pensar se eu vou fazer esse level 12 aqui ou se eu vou vender ele e vou começar de novo do 6. Que a rotação é essa. Fazer muito dinheiro sendo T4 sem spec nenhum você consegue fazer esses mapas aqui de HCE. É nóis. Abraço. Até o próximo vídeo.